A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Oh, cara, eu vou te avisar O que será sempre vou te avisar Só por uma noite Só por uma noite só Uma noite Só por uma noite Tudo que cai bem O que se desce o morrer de ninguém Tudo que cai bem O que se desce o morrer de ninguém Às vezes Eu nasci pobre, mas não nasci otário Eu é que não caio no ponto do vigário Tenho fé em Deus pra resolver qualquer parada Chega com respeito na minha quebrada O melhor presente que eu me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente Minha mente nem sempre tão lúcida Fete me deu a voz Minha mente nem sempre tão lúcida Fez ela se afastar mais Eu não sou senhor do tempo, mas eu sei que vai chover Me sinto muito bem quando fico com você Eu tenho habilidade de fazer histórias tristes Virarem melodia, convivendo o dia a dia Apeque suas forças e se sinta bem Rompendo a sombra da própria loucura Cuide de quem corre do seu lado e quem te quer bem Essa é a coisa mais pura Hoje eu vou sair para encontrar amor Espera tanto tempo e ainda não O vento diz que é o de meia multidão Que eu vou encontrar a dona do meu coração Não é sal quanto a luz do dia Mas que preguiça boa Me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar meu dia Só vou gastar energia Pra beijar sua boca A vida de mim já é maior que tudo E não existem distâncias do meu novo dia Pra beijar sua boca Abertura